E aí galera, pessoal da internet, pessoal das redes sociais, pessoal dos comunicadores instantâneos, enfim, todo mundo que tem acompanhado o nosso trabalho ao longo aí, dessa primeira semana de postagens, que inclusive me surpreendeu. Por um lado que eu falei que não seria meu foco principal, que seriam números. Numericamente a gente está tendo bastante acesso, e isso deixa a gente muito feliz e evidentemente eu devo isso tudo, a você, ao seu acesso, ao seu compartilhamento, enfim, a sua companhia aqui com a gente. Pessoal, hoje é domingo, vocês vão estar me assistindo em um domingo, eu estou inaugurando um subprojeto novo, que é um canal, dentro do canal, que é a Bronca do Careca. Por que a Bronca do Careca? Nós vivemos em situações, nós convivemos com situações que eu acho que merecem sim uma bronca, uma puxadinha de orelha, ou uma opinião. E é isso que eu vou fazer, como eu já faço há muito tempo na minha vida em outros setores, em outros segmentos, eu vou trazer para vocês aqui para a internet um pouco da minha opinião, um pouco do meu foco, um pouco da minha bronca a respeito de alguns assuntos. Aí o cara pode já pensar, não, esse cara vai falar de política. Não, os meus vídeos de Bronca, eles podem envolver questões que eu acho fundamentais na vida do ser humano, que são questões éticas. Eu não vou falar em nome de partido, eu não vou defender partido, eu não vou também tacar pedra em uma ou tacar pedra em outra. A minha questão é ética e os assuntos envolvidos e relacionados a isso. Para inaugurar, não podia ser um tema diferente, né? Todo mundo pediu, todo mundo comentou. Estamos chegando aí no maior evento esportivo do planeta, que vai ser sediado justamente no Brasil, o que me causa, evidentemente, aquele entusiasmo que chega a irradiar na minha expressão. O que eu tenho a dizer sobre a Copa no Brasil? Estou igual cavalo em desfile de 7 de setembro. Não conhece o ditado? Cagando, andando e sendo aplaudido. Gente, a Copa para mim é a Copa. Ela ser no Brasil, ou ela ser em Saturno, eu vou assistir nessa televisão que está aqui atrás, de dentro da minha casa, não vai mudar a minha vida. Diretamente não vai mudar a minha vida. Mas indiretamente vai. Vai mudar a minha, vai mudar a sua. Ah, você é a favor ou contra a Copa no Brasil? Aí a gente entra naquela questão da Copa ser a pontinha do iceberg. Aquela camadinha seca que fica em cima de um monte de merda que quando você vai mexer você percebe que tem muita coisa fedendo ali por baixo? Para mim a Copa do Mundo é isso. É uma comparação grosseira. A Copa do Mundo no Brasil é a mesma coisa de você gastar o que você não tem para receber uma visita que você não precisa, sendo que o seu filho está doente e que a sua casa está em situações precárias e está faltando remédio para o seu pai. Seria mais ou menos por aí. Ah, então você é contra a Copa do Mundo. Eu sou contra qualquer coisa que desfoque a administração pública, seja ela qual for, não sou partidário, que desfoque a administração pública de cuidar de pessoas e foque em um investimento que não é um investimento de primeira necessidade. Seja a Copa do Mundo vai trazer turista, beleza? Isso é bom. Aí a gente tem que ver o custo e o benefício a longo prazo, que ponto que isso vai compensar. Aí então o cidadão vai olhar para mim e falar você é contra a Copa do Mundo? Estou pondo já um pouco de palavra na minha boca, mas você é contra a Copa do Mundo no Brasil. Vamos protestar? Não, não vamos protestar. Por que não vamos protestar? Querendo ou não, a gente já vai ter uma infinidade de pontos negativos no país para ser observado por quem estiver aqui. Transporte precário, aeroporto com goteira, estádio mal acabado, obra como a gente teve vergonhosamente, obra até na nossa capital aqui, Cuiabá, o viaduto que não passa ônibus embaixo, obra inaugurada sem estar pronta, obra abandonada, e assim vai ter. Já vai ter muita coisa feia. Não estou querendo menosprezar ninguém, não menospreza o continente e tal, mas eu acho que numa comparação, se até a África do Sul fez uma Copa bonita, por que a gente não vai fazer? Ah, eu vou vestir preto, eu vou isso, eu vou aquilo. Não, eu vou levar a Copa normal. Porque a gente tem pessoas de fora, potencialmente, financeiramente aí, com uma potência, com um poder aquisitivo grande, que podem voltar para cá, e a nossa imagem vai ser exposta pelo mundão afora. Então, se eu pegar e começar a fazer protesto, fazer bandalheira, o que vai acontecer? Quebra, quebra, violência, e a imagem nossa, que não é aquelas coisas fora do país, vai virar um lixo de vez. Tá, então vamos lá. protesto. Já vamos mudar um pouquinho da Copa para protesto, pegando aí uma perna de cada lado. Se fosse mulher, o negócio de uma perna de cada lado, sempre tem alguém querendo passar embaixo, sorte que não é o machão aqui. Protesto. As pessoas não têm uma visão civilizada de protesto, uma visão de protesto com resultado. O povo quer fazer o quê? Ah, eu vou fazer um protesto. Eu vou enrolar uma camiseta na cabeça para tampar a minha cara e vou pôr fogo no ônibus. Ah, eu estou nervoso com o governo, vou pôr fogo no ônibus. O ônibus vai no governo. Já começa daí. Quem vai pagar o ônibus é o usuário. A empresa vai ter que ter o lucro dela, vai ter que passar a conta para o usuário. Ah, então eu vou quebrar a prefeitura. Beleza, parabéns pra você. Quebrar o governo, parabéns pra você. Já superfaturaram uma obra, vão ter outra obra para superfaturar. Por quê? Porque você, bonitão, foi lá e quebrou, porque você queria fazer um protesto. Ano passado, aconteceu uma coisa que me deixou fulo da vida. O gigante acordou. Não é só pelos 20 centavos, era por tudo. Menos pelos 20 centavos. Ah, o gigante acordou e aquele protesto foi bonito, foi um protesto maravilhoso, foi um protesto massivo, tirando o vandalismo. E foi um protesto que só serviu para os 20 centavos. Legal. Por que só serviu para os 20 centavos? Porque não é em 2013 que era para você protestar não, criatura. 2014 tem eleição. Eleição é essa que a gente usa para escolher o quê? Os nossos representantes. Aí a gente chegou no ponto ético da coisa. Os nossos representantes. Político rouba. Beleza. Por que que político rouba? Porque o político representa o povo. O político é o povo em uma posição mais avantajada. Tá, então você está querendo dizer que o brasileiro rouba. Culturalmente o brasileiro tem aquela questão do dar um jeitinho. Nome bonito para o cambalacho, para a maracutaia, para a treta, para a mão grande, para o roubo. Porque a gente acha errado o governo pegar ali 10 milhões de propina para alguma coisa. É um cúmulo do absurdo isso. É o nosso dinheiro. Mas você não acha errado o policial pegar 50 para liberar você que está com um documento atrasado. O policial em si não acha errado ele pegar esse 50. Então ele, o presidente, está do mesmo jeito. Você que pagou a propina está exatamente igual o cara lá em cima que está jogando dinheiro na mão grande ali para poder aprovar, para poder faturar junto. Isso é cultural. A gente fala do cara que rouba, a gente fala do político que rouba, a gente mete a lenha por não ter saúde, por não ter educação e tal, mas a gente não faz nada. Por que a gente não faz nada? Porque o nosso comportamento é parecido. Nosso comportamento é bem parecido. É cultural. Ah, duvida? Está achando que eu estou ficando doido? Então pensa comigo. Se você não tem ou conhece quem tem uma Sky Gato, um gato na energia? Né? E aí? Qual que é a diferença de você ter uma Sky Gato, de você ter um gato na energia, de você furar fila, de você pegar troco a mais, de você pagar propina, do que de você estar lá em cima? A diferença é que eles chegaram lá e você não. E eu não. Então, do mesmo jeito que hoje você faz um gatinho na energia, talvez o cara que está lá ele vai fazer um gatão em alguma coisa. Ele vai meter a mão no que ele consegue. Ah, então o careca está falando que isso é certo. Não, eu estou falando que está todo mundo errado. Todo mundo. Sabe por que a gente está errado? Porque a gente vai e pega fila no hospital público ou privado, que seja, hoje o plano de saúde está uma merda. Você pega uma fila do cão no hospital público, você perde um parente na fila do hospital público, você fica esperando uma cirurgia, um exame, fica meses esperando um exame de urgência numa rede pública e não faz nada. Você não faz nada. Sua casa é assaltada, você é cercado na rua, a escola do teu filho está caindo. E o que você faz por isso? O que eu faço por isso? Merda nenhuma. Então o Brasil está do jeito que está porque existe uma cultura que envolve pouca ética, geral, nós somos acostumados com o roubo a mais paz, que inclusive foi slogan de campanha para ver a que ponto nós chegamos, isso há muito tempo, quando a ética era mais valorizada. Então a gente vive numa situação precária e não faz nada. Não tira a bunda do lugar para fazer alguma coisa. Resolve? Não, não resolve. Ah, então a gente tem que fazer o quê? O cara está falando que o problema é o presidente e tem que trocar. Eu não estou falando nada disso, eu estou falando que a ética tem que estar dentro da gente. A gente tem que cobrar. De quatro em quatro anos a gente pode trocar nossos representantes. Não está bom, troca. Está bom, fica. Beleza. Mas a ética nasce em você. A ética é uma coisa tua. A ética você leva para o teu travesseiro à noite. ética é uma coisa que ninguém compra. É uma coisa que ninguém ensina. Ética a gente tem. Não adianta eu querer cobrar a ética de alguém se eu não tenho ética nem para mim. As pequenas coisas que a gente faz caracterizam a nossa ética e o nosso caráter. Você está sendo um cara radical. Sim, eu sou radical. E esses vídeos da nossa bronca eu vou mostrar justamente esse lado de personalidade minha de radical com um pouquinho de humor com um pouco de sarcasmo mas é isso. Então a gente tem um belo evento esportivo começando e gente morrendo em fila de hospital. E o que a gente faz? Nada. Por que a gente não faz nada? Porque a gente é acostumado a não fazer nada. É mais fácil não fazer nada? É mais cômodo não fazer nada? De vez em quando a gente vê um movimento ali e tal ó, fulano morreu queremos justiça nós queremos em grupos isolados nós somos um país imenso vamos pra rua cobrar saúde? Vamos pra rua quando você vai pra rua com um objetivo e com consciência no tempo lá da minha adolescência quem não não viveu essa fase pesquisa aí na internet que está na tua frente rapidinho o movimento dos caras pintada tiramos um presidente sem bandalheira sem vandalismo sem palhaçada movimento quando é organizado funciona vivemos em democracia e não usamos a democracia nós vivemos em uma democracia e não nos valemos dessa democracia então galerinha não adianta a gente reclamar né? e não fazer nada tem aquele velho ditado todo mundo quer ir pro céu mas ninguém quer morrer a gente quer a parte boa a parte difícil a gente pula então vamos colocar a ética na balança e ver que tudo o que a gente vive envolve a ética que começa em você que começa em mim que começa naquela furadinha de fila naquela vantagenzinha que você tirou lá atrás lembra? 5ão, 10ão que o cara te voltou errado uma etiqueta de preço que ele passou ali diferente ele não percebeu você não falou né? presentinho pra professora pro seu filho se sair melhor ou pegar um papel melhor numa peça de tiago da escola tá? a ética começa em cada um crie a sua ética cresça a sua ética fortaleça a sua ética e vamos cobrar a ética de quem tá lá em cima representando a gente porque simplesmente ver a coisa do jeito que tá e querer sair pondo fogo em ônibus porque a gente vai ter a copa do mundo aqui agora sendo que lá atrás teve uma eleição pra escolher e todo mundo achou bonito gente é assinar atestado de falta de cérebro de falta de consciência tem urna pela frente tem consciência pela frente temos uma vida pela frente pensa nisso trabalha a ética a ética é o começo de tudo e a ética que leva a gente aonde a gente pode aonde a gente quer chegar de fato mobiliza conversa com as pessoas que você conhece espalha a ideia se cada um fizer a sua parte a gente vai ter um país diferente a minha parte eu tô fazendo com a minha cara aqui na frente do vídeo e falar pra vocês a forma que eu enxergo a ética e que eu encaro esse tipo de problema espalha ele quem sabe ajuda ou pelo menos cria polêmica e a gente tem aí uma opinião variada pessoal os projetos estão andando bem muito bem graças a Deus graças a vocês que estão aí do outro lado esse é essa é a bronca do careca que vocês vão encontrar aqui todo domingo e me pediram um projeto novo que já tá em andamento aí também a gente tem já publicados as terças e sextas o conhecimento sem cabelo onde eu abordo aí questões de conhecimento e tal nos domingos a bronca do careca e vocês vão encontrar nos dias que não tem publicação publicações curtas chamadas humor sem cabelo onde a gente vai abordar aí uma questão um pouco mais leve um pouco mais divertida pra você passar um pouquinho de tempo e se divertir e rir da cara da gente né não vamos levar assim vamos achar que é interessante galera obrigado tô estendendo demais esse vídeo tô empolgando demais em falar obrigado pela companhia pela audiência espalha compartilha indica ajuda nosso projeto é mais longe se você concorda ajuda se você não concorda espalha porque sempre você ter um ponto uma alavanca pra criar uma polêmica é bem vindo acompanha a gente continua com a gente muito obrigado se Deus quisesse aqui lá de cima permitir a gente se vê loguinho em um outro vídeo então galera até lá Obrigado.